E esta semana a vacinação aqui em Maceió vai ser ampliada para idosos a partir de 68 anos. Agora, atenção, hein? Porque existe um calendário a ser seguido. Vamos voltar ao vivo com o Bruno Protássio para explicar exatamente o porquê desse calendário. Fala, Prota. Vai aumentar de maneira gradativa, Tiago, até para atender de maneira mais eficaz a população. Então, a partir de hoje, os idosos com 71 anos podem procurar os seis pontos de vacinação aqui em Maceió. Hoje, para os idosos de 71 anos, a vacina vai estar disponível. Amanhã, são os idosos com 70 anos. Na quarta-feira, seguindo para idosos com 69 anos. E na quinta, para os idosos com 68 anos. Foi o cronograma divulgado pela Prefeitura de Maceió para que a ampliação fosse feita nesta semana nos seis pontos, na segunda e na terça. Porque a partir de quarta-feira, mais dois pontos vão ser disponibilizados para a população na Praça do Osmoan Loureiro. E outro também no Benedito Bentes, que fica na Escola Estadual Doutor Francisco de Melo, no Conjunto Moacir Andrade. A partir de quarta, esses dois pontos de vacinação também vão ficar disponíveis para a população. Além dos tradicionais, como esse aqui do Jacintinho, onde nós estamos, que daqui a pouco vai ser aberto. A vacinação começa às nove horas da manhã e segue até às quatro horas da tarde. Aqui, inclusive, a gente vai mostrar a movimentação. Já tem muitos idosos por aqui. Eles estão em frente ao posto, neste ponto, aguardando a abertura, que vai começar às oito dos portões. A vacinação só às nove, mas os portões abrem às oito aqui, para que eles possam aguardar lá dentro. Enquanto isso, eles estão aqui fora, sentados nessa estrutura aqui. E a gente vai conversar com a dona Antônia Maria, de 71 anos, que hoje vai ser vacinada, vai receber a primeira dose. Chegou cedinho, né, dona Antônia? Bom dia. Bom dia. Cheguei às cinco e meia. Já estava ansiosa. Ah, Maria, demais. Um momento muito feliz para a senhora. É feliz, porque a gente está esperando chegar, porque a coisa está ficando cada vez pior. Hoje a senhora trouxe até um banquinho para ficar esperando. É um banquinho, é. Pode ficar sentada mesmo? Ah, pode ficar, com certeza. Sentadinha só na guarda agora, na hora da vacina. É, só na guarda, é. Feliz? Muito feliz. É mesmo que eu estiver acertado na lote. Que bom, dona Antônia. A gente está aqui com o seu Sebastião também, que tem 73 anos. Seu Sebastião veio acompanhar a dona Antônia, mas o senhor já tomou vacina? Já. Lá na guarda da segunda dose? É, na guarda da segunda dose. Também é? Foi um momento feliz para o senhor? Como? Foi um momento feliz para o senhor também? É, tranquilo e calmo. Depois da vacina eu me senti melhor, mais fixe. Mais seguro. Mais seguro. É. E agora vai ficar também do lado da dona Antônia? É. Minha esposa agora vai ficar mais forte ainda. Os dois protegidos. Os dois protegidos. Muito obrigado, senhor Sebastião. Muito obrigado, dona Antônia. E estão aqui no aguardo no posto do Jacintinho. Em frente ao posto, eles foram informados que às oito horas abrem os portões para que eles possam aguardar lá dentro. Então, a partir de hoje, reforçando, Tiago, os idosos com 71 anos podem procurar os seis pontos de vacinação disponíveis aqui na cidade. E tomar a primeira dose da vacina. Amanhã, esse público vai ser ampliado para os idosos com 70 anos. Na quarta-feira, idosos com 69. E na quinta, aqueles que têm 68 anos. Esse é o calendário que foi divulgado pela Prefeitura neste final de semana com a chegada de novas doses da vacina. Eu volto com você.